Te cana umure, Jesus muricure Te cana umure, Jesus muricure Te cana umure, Jesus muricure Mui ba somjure, Te cana umure, Jesus muricure Te cana umure, Jesus muricure Te cana umure, Jesus muricure Mui ba somjure, Jesus muricure Te cana umure, 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 Jesus muricure e o Mabekema 어디ve ir e o Mabeu e o Mabeu e o Mabeu e o Mabeu quebra Katie e o Mabeu e o Mabeu e o Mabeu Inarei, aiuta, te agradecer Inarei, aiuta, te agradecer Inarei, aiuta, te agradecer Te cana, tu mure 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 Inarei, aiuta, te agradecer 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 Amém. 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 Amém.